A partir de 26 de maio, o sinal de satélite que transmite a Voz do Brasil, a TV NBR e a Rede Nacional de Rádio vai mudar. Para assistir as nossas programações, sintonize os seguintes parâmetros. Satélite Star 1 C2, frequência 3.753 MHz, taxa de símbolos 3.333, VEC 3 quartos, polarização horizontal. Para as rádios, o PID de áudio é 257. Em caso de dúvidas, ligue para 6137995767 ou 5776. A partir de 26 de maio, o PID de áudio é 257.